E aí 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 Do instrutor que vai comigo Porque se ele fizer merda e o paraquedas não abrir Que nem o meteoro que matou os dinossauros eu posso matar a humanidade, né? Ah, vai bater forte. Não vai? Vai, vai, vai. Mas eles miram no mar, não miram não? Não miram, velho. Vai batendo forte, velho. Se o paraquedas não abrir, vai dar, velho, vai dar um prejuízo ali, velho. Viu? Luquinhas no BBB. Nossa, você tá doido? Rapaz, eu já ia xingar essa Carol tudo aí. Eu falo, Carol, deixa eu falar uma coisa pra você. Larga de ser feia, sou. Você tem que largar de ser feia. Horrorosa. Você é horrorosa, sou. Ô, Luquinha. Você é feia. Você tem que parar de ser feia. Fica quietinha. Fica na posição. Ele, 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 ele! Que? A flecha pregou, mano. Minha flecha pregou na parede. Quem viu isso? Quero ganhar. Para com 18, motal. Para com 18. Tá bom. Tá bom, 18, motal, para. Ah, o cara pede mais uma. Agora vai vir um 5, ele vai ficar com 13, quer ver? Vai ficar com 13 e depois ele se pedir mais uma vai ripar. Olha lá o gênio, olha lá o gênio. Olha lá o gênio. Algo velho. Algo velho. Right-se. O que que é isso? Uma bolha, mano. É para ele. É para ele, cara. Help, 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 bro. Olha o top, peixe. Ele foi para a base, cara. Eu acho que ele tá de nerd. Vou esperar ele aqui, seu vagabundo, olha lá. O que esse cara fez agora, velho? O que serviu na minha tela, Leo? Olha aí, ué, 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 e foi depois dessa partida que decidi me envolver com as drogas de tanto desgosto, e estou vagando por aí desde então, já posso voltar pro seu amor. Não, 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 eu vou, se você voltar pra cá, eu vou te entregar pro Lindinho de novo, e aí vai ser pior, velho. Vai devagarzinho, nós vamos narrar o jogo, entendeu? A gente dá duas batedinhas na bola, eu bato uma vez na tua bola, eu bato na minha, aí a gente volta, narra o jogo, volta a jogar. Tá, tipo assim, beleza? Tá bom, tá bom. O jogo chama Bilar, como é que chama o jogo, galera? Alguém sabe me falar? Bilal? Não, não, Bilal não. Apesar que eu tenho bola, mas não é isso aí, não. Muito talento, velho. Ui, ó, um de HP? Nossa! Na garrafada! Nossa! Foi na garrafada, velho. Nossa, velho. Que quinte de crueldade, velho. Vai, meu. Para pedir a segunda, perda a segunda. Funda meu. Funda meu. Tem um rato Ai, tem um MF aqui Vou bagar a meia MF, MF, baleiro Cuidado no campo Tá, campo é meia MF fez passo, eu acho Se tiver maluco da cabeça Gravei MF aqui Gravar do campo Eu tomo do campo, eu vou Foi de data, eu morri Do campo Dois mais, um abaixo, um sharp Dois aqui Talvez não tem defluxo Não tem defluxo Paraná-ví. Paraná-ví. Tá, eu fechei, eu não vou jogar. Ah, o Lindinho agora, ele tentou, cês viram galera, que o Lindinho falou assim na segunda-feira. Na segunda-feira o Lindinho falou, agora eu vou tentar ser saudável. Vou fazer live todo dia das 8h até as 6h. Chegou na quarta, ele já tava abrindo live 10h da noite até as 6h da manhã. Pessoal não, pessoal não, pessoal não. Né? Caramba. Meu Deus, Brasil, velho, meu bravo, não é muito bacana. Que isso, né? Acabou, velho, fica aqui na base. Novinhos, né? Cê vê ali? Sim. O outro ali só cresceu a orelha até. Nossa, velho. Tá banido, Lindinho. Não, pô, não. A orelha é a primeira coisa que cresce. Tomara que ele te processe, Lindinho. Depois é o corpo. Agora que você tá com dinheiro, tomara que você tome uns processos, viu? Sai fora. Pra você ficar ligeiro. Pra você ficar ligeiro. Inclusive, aí se eu fosse da família aí da pessoa em questão aí, né? Eu processava. Sai fora, Gal. Eu processava. Sabe o que é pior nesse negócio do processo? O quê? É que eu doei dinheiro pra caramba pras campanhas, né? É? A CD, doei lá, doei cá e descobri agora que eu preciso comprovar a renda. Nossa. Nossa, velho. Nossa, mamei. Eu vou pedir tudo de volta. E com juros, né? Porque ficou lá um tempo. Esse dinheiro que eu doei, tem que comprovar dele também? Errei, né, Lindinho? Nossa, mamei bonito, cara. Não, sério. Não, sério. É o que é que é o Lato. O que é que é o Pup? Puxa em... Você é do Teamman agora, sim. Pup, pup, pup. Oh, tá. Sabia qual é a roxa. Oh, tem que ver. Tem que ver. Oh, f***. É difícil de pletar, mano. Ele passou. Rápido. Cortou. Cortou. Rapiscou. Toma, Marreco. Eeeh! Não! Ah! P9, dai P9, oi Henrique Da cá, dá cá, dá cá Tá ligado É, eu dou a code pro cara e joguei em P9, né? Pelo amor de Deus O cara já pisou em todos os biomas do mundo pra jogar CS Eu saí do meu bairro E nem sou o melhor da minha casa, tá ligado? Nossa, ele comeu smoke, velho É que eu comi, ele comeu Tipo, nós dois nos comemos A gente meio que se comeu Mas e se, cara O Tigres Existe um mundo, tá ligado, velho? O Tigres eu acho que é A verdadeira Luta de Dalias Versus Goli, né? Peraí Não é isso, velho Falei certo? Há um carinho pela organização lá de fora, tá ligado? Você está meio pálido Está sentindo alguma coisa? Não Então vou empurrar o resto Ah, velho Está banido Ele está muito banido, velho Cara, o mínimo que eu espero Desse time É que o Felps e o Taco Consigam fechar o mapa 2x2 com a bomba plantada Eu não espero todas as coisas do mundo Mas eu espero que Felps e Taco Fechem o 2x2 Eu acredito muito nisso Cai aí o Seijin Me viu, Django Me viu no 1x2 morto Seu cara está minha Pode estar ali, o Django? É atrasado Tá bom, tá bom Django, cabecinha, cabecinha Só atira o cara Nossa senhora, cabelo Nossa senhora Olha o cara Tem mais outro Espera aí, espera aí Esse é o seu mate Olha o cara Meu Último Linda Nossa senhora O Felps está com 4 de HP ainda Levaram o Taquinho Cai agora o Lato Meus irmãos Vocês gostam de Overpass, velho? Meu Deus De quem não esqueceu Que mesmo só Ainda sou mais eu Saindo do breu Nova esperança Louco como abreu Calma na cobrança Rara confiança Pra dançar essa dança E buscar a finança Pra pagar a fiança E ser livre enfim Sem viver pras contas Mas não me perder Em viver pras compras Aí sozinho Me digo o que contas O que ver E com o que sonhas E eu vou parar Amém Amém Obrigado.